Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro, a bolsa subiu quase 1%, 64.835 pontos, depois de um bom susto durante quase toda a sessão, uma bela recuperação na parte da tarde, fechando na máxima do dia. O volume negociado hoje com a volta dos IPOs passou dos 6 bi, ficando em 6,280. Superou a média de 21 de novo, chegou a passar ali o 65.015, a máxima anterior, e vem mostrando aí um pouco mais de força. Para amanhã a expectativa passa a ser mais positiva ainda, principalmente se superar o 65.000, o que deveria levar ao teste do topo do ano, o 66.563, e a resistência que se superar projetará até 70.000 pontos. Subiu com volume crescente, o que favorece muito a continuidade das altas, associado a um IFR, que já tinha caído e começa a apontar para cima. Claro que a marcação de suporte hoje foi muito importante, essa região do 63.500, 63.000 passa a ser um suporte bem relevante para bolsas, tomadas de posições compradas deveriam ser associadas a stop com a perda desse patamar. Petrobras, que chegou a cair bastante durante o dia, se afastou do 14.70, teve uma belíssima recuperação durante o dia, formou um que a gente chama de martelo em análise técnica em fundo, com uma sombra superior duas vezes maior que o corpo. Se respeitar do 14.27 e superar a média de 21, na casa de 15.50, provavelmente retomará a tendência de alta, mirando ali o 16.40 até 18.50. O IFR já favorece altas, volume também, só falta nosso indicadorzinho aqui de topos e fundos apontar para cima. Vale 5, aperta só para registrar, ficou com alta de 2.70, a Vale subiu 0.89, a Vale continua com quênus de dúvida bem em cima da sua média de 21, o ideal é que ela fechasse acima dos 30 reais, para essa é uma reação nova, tentando buscar as resistências em 31.75 ou 33.08. Deixou um bom suporte em 28.30, se a gente considerar o ponto de pullback, foi 28.26. Essa linha aqui é considerada ponto de suporte fortíssimo, um fechamento abaixo seria confirmação de reversão de tendência. Por enquanto, sinal positivo. Falando agora dos destaques do IBX100, as três melhores ficaram com B2W subindo 9.60, Eco Rodovias e Localiza. Eco Rodovias subiu 4.6, localiza 4% redondo. Vamos ver os gráficos. B2W rompeu resistência que tinha nos 13, pivô de alta, reverteu a tendência de longo prazo ao superar a média de 200 e agora ganha status de projeção até 14.60 no primeiro momento. Suporte ficou longe, claro, 12.32 com uma alta dessa. Aí pode ainda realizar bastante sem alterar a retomada autista. Eco Rodovias, Eco 3, está trabalhando de novo acima da média de 21. Se rompeu 9.06, aí sim teria um pivô de alta com projeções na casa do 9.60 até 10.23. O suporte imediato ficou em 8.22 e mais abaixo em 8.13. E FR para cima, nosso indicador já saiu do vermelho, favorecendo compras no ativo. Localiza a gente 3. Localiza a figura bem parecida com a Deca Rodovias. Tem um pivô de alta a se superar aqui o 39.40. Hoje bateu 39.43 e voltou. O ideal é que feche acima desse patamar. E aí ganharia projeções de alta mirando por Fibonacci até 43.20. O suporte imediato ficou em 36.58. No lado negativo, as três maiores quedas, Embraer caindo 3%, Estácio caindo mais 2.74 e Croton caindo 2.62. A Embraer está fazendo uma correção perto da média de 200. Tem suporte aqui no 12.23. Se voltar acima do 18.13, teria aí uma figura de impulso, provavelmente levando a expansões de alta até 20 reais. Não pode perder a média de 200 em 16.80 para não reverter a tendência de longo prazo. Figura bonita de Embraer para pensar em compras, apesar de ter sido a maior queda. A Estácio segue com topos e fundos descendentes, provavelmente vai testar e até mesmo perdeu 13.60. O sinal de baixa seria desfeito com o fechamento acima de uma máxima anterior, imediatamente anterior. No caso, 14.70 é a primeira resistência, um fechamento acima seria sinal de reversão da expectativa de baixa de Estácio. Terceira pior ficou com o Croton também no setor educacional, topos e fundos descendentes, está abaixo das médias. Tem tudo para buscar 11.92, que é o fundo, e até perder esse patamar. O sinal de baixo, da mesma forma, seria desfeito fechando acima do 13.06. Para a gente fechar os destaques de hoje com o dólar, dólar futuro, que vem tendência de baixa, topos e fundos descendentes ainda, não está perdendo por enquanto o 3.123. Já vem pelo quarto quendo, normalmente fura até o quinto. O indicador é que segue no vermelho favorecendo ainda posições vendidas, só teria algum sinal de repique se fechar acima do 3.154, que aí deveria levar um pullback até o 3.200, mas por enquanto não tem nenhum sinal de alta no dólar. Por enquanto parece mais uma congestão que deve ser perdida e continuar em queda. Ok, então fechamos os destaques de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Bom descanso e até amanhã. Eu sou Gilberto Coelho, analista técnico. Um abraço.